Muito legal, muito legal mesmo, é ela, Negra Lee, que tá com a gente agora, Negra Lee e DJ Nenê, e vão cantar pra gente. Eu perco a fala, mas no fundo eu acho graça, o suor corre frio, eu sinto arrepio, o coração dispara, o segundo vai a mil, fale não me calo, faça o bem me quer, eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser. Eu sei que você sabe que é difícil de dizer, o meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você, um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Esse cara, que me consome, nem sei seu nome, ou no miro do telefone, por ele me disfarça, não disfarça, não me acha, eu não sou super mulher, nem fui feita de aço. Suor corre frio, eu sinto arrepio, o coração dispara, o segundo vai a mil, fale não me calo, faça o bem me quer, eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser. Um dia eu vou estar com você, um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Eu sei que você sabe que é difícil de dizer, o meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você, um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. DJ Nenê! Que nego é esse? Que despertou meu interesse? Que nego é esse? Que eu tô ganhando há vários meses? Que nego é esse? Não marco tocar num doblete? Que nego é esse? Te pego qualquer dia desses. Deus de Eba no ó, sua ginga é o melhor. Ai, eu me sinto tão só. Desafio a gravidade, o mundo gira, gira tão alto. Eu sei que você sabe que é difícil de dizer, o meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você, um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Se for atração, eu não sei não. E se for paixão, eu não sei não. Se for do coração, eu não sei não. Eu tô que dou, tomada pela emoção. O suor corre frio, eu sinto um arrepio. O coração disparou no segundo, põe a mil. Eu falo, não me calo, faço bem, me quero. Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser. Eu vou estar atômico e você vai estar na minha. Eu sei que você sabe que é difícil de dizer, o meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Aê! Maravilhosa! Que prazer em te receber, Nossa Senhora! E você deixou o pequenininho em casa? E o pequenininho também. É uma de nove anos e uma de um ano e meio. Um ano e meio. Você falou que ainda tá mamando? Tá mamando ainda. Parabéns. Parabéns. Então não repara se o peito ficar maior até o final do programa. Como é que você concilia maternidade e vida profissional nesta etapa da vida? Não é fácil, né? Porque eu vou fazer 40 anos esse ano. Parabéns! Parabéns! Eu tô tão feliz, é tão legal fazer 40 anos. É mesmo. E aí o pequeno é outro, né? Um bebezinho e a gente fica que nem uma sonâmbula, não tá acordando. Mas é muito gostoso. Eu escolhi ter essa vida. Exato. Eu tenho o dom pra ser mãe, sabe? Eu adoro. Mas é complicado. Mas é possível conciliar, mas é trabalhoso. É trabalhoso. A gente tem que contar com a ajuda dos avós. Hoje, minha mãe que tá em casa com meus filhos. Obrigada, mãe. Bonitinha. Meus sogros me ajudam muito também. Então, graças a Deus, tem avós aí pra ajudar. Já que você falou em mãe, o nenê precisa mandar um beijo pra mãe, né, nenê? Vai pra sogra. Como chama sua sogra? Dona Tereza. Dona Tereza. E também cuida dos gêmeos dele. Então, a dona Tereza já chegou aqui falando da sogra. Tão com a minha cunhada hoje. Tão com a minha cunhada. É, então, todo mundo aqui é pai, é mãe, trabalha fora, concilia tudo e faz o que gosta. Exatamente. Graças a Deus. É muito bom. Isso, acho que dá um tempero a mais na vida, né? Ah, é. E faz bem até pras crianças, né? Boa. Porque quando a gente faz o que gosta, a gente fica mais bem-humorada. Pedi pra você cantar mais uma. Pode? Pode. Adoro. Raízes. Raízes. Você ri da minha pele, você ri do meu cabelo. Saravaço, sararaia, sim, quero selo. Quero selo. Já é tempo de sonhar, superar o pesadelo. Ninguém mais vai nos calar e acorrentar o meu torno e selo. Sou rainha de sabá. A coroa é o meu cabelo. Meu canto milenar, ninguém pode interrompê-lo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cortofelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cortofelo. Minha dor é de cativeiro e a sua é de cortofelo. Tipo mais heroína, com mais jovelina, tipo jovelina, tetas são pérolas Eu venci o preconceito e fiz de um jeito que vários se inspiram em mim Com muita resistência virei referência pra outros que vêm de onde eu vim Da Brasilândia pro Brasil inteiro, hoje sirvo de modelo É preciso respeitar minha pele e meu apelo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo A minha dor Marus passou por ela, Teresa de bem ela, teve também Mandela Eu vi várias favelas, só que o carregador foi de cana cortador Sabe o peso, o valor, do que se refere A cheque é muito amor, um batuque de tambor Pro meu ancestral narrou, meu passado me fere, fere É hora de se libertar, redenção Rainha de Saba junto ao rei Salom Para exaltar, para louvar a cor e intenção E acalmar o seu coração Minha dor é de cativeiro E a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro Minha dor é de cotovelo Minha dor é de cotovelo Nossa Escutem esse clipe Esse clipe maravilhoso Vem, Fefito Estamos dois ali, dois fãs Eu conheci ela na rádio Foi a maior primeira vista para mim E esse clipe maravilhoso, não? A letra forte, o clipe forte A batida maravilhosa A gente lançou no Dia da Consciência Negra, foi muito representativo, foi bem importante essa música, porque trouxe até pra mim mesmo, sabe? A história, a minha ancestralidade veio aflorar em mim. E nesse momento que a gente tá vivendo, que a gente precisa trazer essas questões sempre o tempo todo, né? Você acha que é muita responsabilidade ser exemplo, classe menina? Ah, é? Sempre. Tudo, quando você é sempre exemplo de alguma coisa, é muita responsabilidade que você carrega. E isso é bom. Nos torna melhor, né? Capazes, né? De ensinar, de passar alguma coisa. E é complicado. A gente tem que ficar sempre atento com o que fala, com o que faz. Mas isso é desde dentro de casa, né, gente? Até com os nossos filhos. Nossas filhas fazem a gente ter que se tornar melhores cada dia mais, né? É engraçada essa experiência da maternidade, que a gente se sente comprometida e compromissada, né? Com essa questão do exemplo. Contato para shows da Negra Lê. 11-3467-4333. 3-4-6-7-4-3-3-3-3. Tem também o celular, que é 9-8-3-6-9-9-3-4-0. 9-8-3-6-9-9-3-4-0. Instagram, arroba Negra Lê. Simples assim. Arroba Negra Lê. Agenda de shows, dia 26, agora de janeiro. Centro Cultural Banco do Brasil com Anjos de Asas Negras, homenagem ao Sabotagem. Isso, Fábio Brasa. Participação com o Fábio Brasa e cantamos essa música que ele criou em homenagem ao Sabotagem. Maravilhoso. Vamos tirar uma foto do mundo? Vem DJ Nenê também? Vamos. Vamos. Negra Lê no meio, DJ no meio. Aí, pronto. Pronto. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Pena que é sempre muito rápido, menos do que a gente gostaria, mas é o suficiente para a gente passar uma mensagem. Exatamente. Estou muito feliz de estar aqui, gente. Meu CD foi lançado em novembro, está em todas as plataformas digitais, inclusive a gente liberou para o YouTube. Olha. Para quem quiser ouvir de graça lá, as músicas estão lindas. A gente está preparando uma turnê pelo Brasil e fora dele. Esperem bastante novidades esse ano, mas depois eu conto nas minhas redes sociais. E se quiser vir aqui contar, a gente vai amar receber. Tá bom? Muito obrigada. Vai com Deus. Beijo nas crianças, viu? Obrigada. Até mais. Bem-vinda sempre. Tchau.